Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje, cara, a gente vai fazer um cabelo com degradê, um short fringe texturizado Utilizando duas técnicas deep cut e técnica de canais com slice Então, esse vídeo aí, ele vai ser bem bacana e se tu quiser saber toda a parte técnica desse vídeo Já sabe onde é que tem isso que ir lá no nosso curso de barbeiro online Essa aula vai estar completa lá, é só tu acessar o link aqui em cima, conhecer o nosso curso E se ficou com alguma dúvida, tem um canal lá pra vocês conversarem através do WhatsApp E tirar todas as dúvidas sobre o curso de barbeiro online Tá em dúvida, não sei se eu faço, cara, vai lá, conversa com a gente que nós vamos conseguir te instruir da melhor forma possível Bacana então, chega de enrolação, roda a vinheta, vamos pro vídeo Bacana então, chega de enrolação Bacana então, chega de enrolação Bacana então, deixa eu ver Bacana então, chega de enrolação Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vocês têm que compreender que muitas vezes a gente precisa trabalhar a textura do cabelo para dar formatos diferentes. A textura é bem complicada de mostrar em vídeo. Mas ao vivo tu consegue entender bem o que é uma textura de cabelo. Quando tu faz os movimentos corretos e da maneira correta, com o pensamento correto. Essas técnicas elas auxiliam demais para tu desenvolver um corte diferente. Ah, um cabelo que ele só vai para uma direção. Tu consegue trazer para outras direções e dar formatos diferentes. Quando tu entende e compreende essa técnica. Beleza? Então, no mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, já sabe, deixa o like aí para a gente. Se tu queres acompanhar o nosso canal que sai vídeo todo dia às 9 horas da noite. Se inscreve aí no canal para estar sempre acompanhando. E se ficou alguma dúvida, já sabe também. É só colocar aí embaixo aqui nos comentários que a gente vive respondendo vocês. E estamos sempre lendo a galera. Bacana? No mais, fica o meu grande abraço para vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos.